Vamos ver se esse negócio aqui funciona mesmo, calma aí Deixa o like! E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero trazer mais um vídeo de uma série que eu gravava no canal há muito tempo atrás Que era Reagindo a Promessas de Portugal Eu fazia bastante vídeo desse aqui Tanto é que eu acho que eu fui o primeiro e o único Não sei se teve mais gente que gravou, provavelmente sim, né? Não fui o único não Mas eu fui o primeiro a gravar aqui o João Félix, mano Eu fui o primeiro, eu acho, né? Ou eu tô falando besteira? Mas há uns 3 anos, 4 anos atrás, sei lá Ele era do Benfica B e a galera falava muito sobre ele Aí eu trouxe aqui no canal, o vídeo tem mais de 200 mil views lá Então era um quadro que eu gravava bastante Porém, por conta de direitos autorais eu parei de gravar porque tava dando problema aqui pro canal Mas hoje é um vídeo especial porque eu quero reagir ao filho do robozão Mas hoje eu quero reagir com vocês ao filho do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldozinho Jr, né? Tem que ser assim O molequinho tá na base ali do Manchester United Tá começando a surgir ali o negócio Vamos ver se a gente vai ter um novo robozão aí pra dominar o mundo Porque vai deixar saudades do Cristiano Ronaldo logo logo Então a gente vai ver a promessa, o filho dele, sangue do sangue dele Antes não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito Me segue no Instagram, é Thiago Daniel Tix Vai tá aí na descrição que é muito importante E hoje a gente vai reagir ao vídeo Cristiano Ronaldo Jr, né? Jogados humilhantes que assustaram o mundo em 2022 Nossa, o negócio é título bruto É do canal Antonioni Antonioni Football O link do canal vai tá na descrição aí, todos os créditos a ele E bora ver, o vídeo tem 3 minutos Aparentemente só lances do garotão aí Vamos ver Se eu não me engano ele tem 11 anos 11 ou 12 Tá nessa faixa aí Então Tem tempo ainda pra amadurecer Vamos ver 3, 2, 1 e gol Tá, tô vendo pelo YouTube, hein? Se tiver algum Anúncio aí você já... Opa! Nossa, calma aí, né? Calma aí, Juizão Não tem falta ali não? 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 Vemos que o moleque é... Nossa, que golaço Moleque, tá parecendo que nem marca a faixinha na cabeça, né? 100% de Juizão Oh, já comemora igual o papai É isso aí, velho Falta? Gol de falta? Ah, não Já vimos que o moleque tem uma habilidade ali, hein? Cadê o... Como sou padre Como sou padre? Ele é o número 24 aqui Olha o marcador chegando Vamos ver se vai escorregar E não iau Ah, não Não escorregou, mas faltou Não, né, Juiz? Uma amarelinha ali Olha Vai que vai Ninguém tira a bagunça Não é que é grande, né? Olha no meio dos outros Tá figa Se deixar vai levando Tem que dar uma olhada na identidade do Kuchanado, Juizão Deve ter uns 20 anos já e tô jogando com o Sub-11 Olha o treinamento do garoto Ah, imitando o Luma de Pedreiro Nossa Aí tava na Juve Olha a frieza Que aí Não Aí brincou, né? Olha os caras aqui no Kuchanado Ele brincou demais Moleque frio Dá até dó Por isso que é bom ter filho Você usa pra treinar o moleque Na Juve a gente viu que o moleque já tava destruindo Vai Os dois treinam juntos Da hora Olha lá O papai Cris e o filho Vamos ver Esse moleque vai correr assim igual E corre igual Muito bom, velho Muito bom Mano, só tem poucos lances dele, né? Tá muito novo ainda Aí já Aí ele é camisa 7 Que isso? É o Marcelo, outro É o de falta Nossa, aí ele é pichuchuquinho, né? Vamos com calma, galera O moleque já batia bem na bola Olha isso Nem eu bato assim na bola Nem sei jogar bola também Olha, deixou um Meteu a bica Aí no Manchester tá crescendo já Não, espichou, né? O tamanho dele agora Ih, é marrentinho Deu sorrisinho bacana É, temos poucos lances dele ainda A maioria dos vídeos que eu procurei aqui É... Opa, tem outro vídeo ali Mas depois a gente vê mais Qualquer coisa Se vocês quiserem Eu faço uma parte 2 aqui Pra gente ver mais lances dele Eu acredito que deve ter poucos lances Porque ele é muito novo ainda, né? Senão vai pegar muito lances dele pequenininho Mas... Quer dizer, ele é pequeno ainda Não faz sentido Eu sei que ele tá jogando na base Do Manchester United, né? Ele tá jogando bem Tá jogando bem ali Então provavelmente deve aparecer Mais vídeos aí dele Mais skills, né? Porque vai aparecer mais jogadas dele Mas o molequinho É... Ainda bem, né? Ainda bem que o molequinho Tá indo pro caminho certo Porque... Pô, vai deixar muita saudade De Cristiano, velho E ter um... Um Cristiano Jr. ali Que é difícil seguir os passos do pai, né? Vai ser complicado Mas... É... A gente fica... Eu fico feliz demais Porque... Pô... Ter um outro Cristiano Ronaldo Esse... Sangue do sangue jogando ali Imagina que da hora Continuar esse legado Mas é isso, cara Vamos ver esse molequinho Ó... Eu gravei o João Félix Depois de um ano O moleque foi para o Atlético de Madrid 120 milhões de euros Será que em 2023 É vendido o Cristiano Jr. por 300 milhões de euros? Não sei Vamos continuar vendo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Até o próximo vídeo E... Fui!